Ok, vamos começar, então. Boa noite, então, a todas as pessoas. Eu queria começar dando as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, nessa aula aberta, que tem o título Saúde LGBT em Tempos de Covid-19. Essa é uma atividade fruto de uma parceria entre pessoas, instituições, grupos e afeto. Em primeiro lugar, o projeto Gênero e Desigualdades, que é uma realização do Núcleo de Estudos de Gênero, Pagu, da Unicamp, e do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS, da USP, sobre a organização da Regina Fachini, do Pagu, e da Carolina Parreiras, da USP. E o Sertão, que é o Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Gênero e Sexualidade, que está vinculado à Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, UFG, a partir da articulação do Carlos Eduardo Renning. Nesse sentido, antes da gente começar, eu queria já divulgar uma atividade que acontece amanhã, também fruto dessas parcerias todas. Amanhã, dia 24 de junho, também às 19h30, vai acontecer outra aula aberta, que tem como título Direitos em Tempos de Desmocratização. Vai contar com a Anatúlia Araújo, Bruno Andrade Irineu, Jaqueline Moraes Teixeira, Lucas Bugarelli e Luiz Melo, com a mediação do Tiago Coate. Então, ficam todas as pessoas convidadas a participarem dessa atividade amanhã. Também queria divulgar que, na quinta-feira, dia 25 às 15h, vai ter mais uma edição de um projeto chamado Sertão Vivo, que é coordenado pela Marcela Amaral e que tem como título Desafios da Ciência e da Educação para a Diversidade. Vai acontecer pelo Instagram do Sertão e vai contar com a presença da Jaqueline Gomes de Jesus em mediação do Matheus Santana. Bom, eu me chamo Camilo Brás, sou cientista social formado pela Unicamp. Passei muitos anos estudando e aprendendo no Pagu, Então, é super emocionante para mim estar aqui hoje. Eu sou professor de antropologia na UFG e pesquisador no Sertão desde 2010. Queria agradecer a todas as pessoas que trabalharam para que essa aula pudesse acontecer, em especial as que estão comigo aqui hoje nessa sala, nessa mesa virtual. A Gabriela Calazans, a Fernanda Fortes de Lena, a Flávia Teixeira e o Adriano Queiroz. São pessoas que partem de distintos campos de atuação e áreas de conhecimento e têm muito a nos ensinar e a dialogar sobre saúde LGBT e Covid-19. Eu me sinto extremamente lisonjeado por estar aqui hoje com essas pessoas. Não vou aqui fazer a apresentação delas, porque a gente combinou que era melhor cada uma falar por si, no momento das suas próprias falas, e queria agradecer também a cada pessoa que está do outro lado da tela pela companhia remota nessa nossa conversa. E quais são os contextos dessa conversa? Bom, em primeiro lugar, os números oficiais, sem contar a subnotificação de casos de contaminação e de óbitos, colocam hoje o Brasil como um caso dramático. A contribuição das ciências sociais e das demais ciências humanas nesse cenário é ampla. E a despeito dos ataques a tais áreas de conhecimento por parte de determinados grupos e setores, são esses estudos e perspectivas, num diálogo interdisciplinar com outras áreas científicas, que têm apontado, por exemplo, para uma distribuição desigual da pandemia e dos seus efeitos sobre corpos e sujeitos marcados. Marcados em termos regionais, em termos de renda, de gênero, de raça, de idade, de sexualidade. Nesse sentido, há que se destacar que se trata de um contexto inegavelmente de luto, e de um luto marcado por esses diversos marcadores sociais da diferença e de desigualdade. É nesse cenário de luto que cotidianamente chegam para nós notícias, por exemplo, de mortes de pessoas que lutaram em prol de uma sociedade menos desigual, a partir da sua atuação nos movimentos LGBT. Mas também, o contexto dessa conversa, nesse sentido, é também um contexto de luta e das discussões em torno do orgulho LGBT e da saúde LGBT. Nesse sentido, é preciso pensar sobre desafios em torno das políticas públicas de saúde para essa população. Quais são as especificidades em termos de demandas de saúde que afetam tais sujeitos e corpos? Como essas questões se acentuam, se adensam, se transformam e se configuram a partir da pandemia de Covid-19? Em que medida o conhecimento acumulado a respeito de outras epidemias que trazem a sexualidade e o gênero ao centro do debate, como é o caso do HIV AIDS, bem como as redes de ativismo, cuidado e de apoio geradas a partir delas, nos ajudam a compreender e enfrentar certos aspectos relacionados à pandemia de Covid-19? Qual é o cenário hoje de atuação e de articulação possível entre movimentos sociais que pautam os direitos sexuais e reprodutivos e o Estado, ou os governos, em suas múltiplas esferas de atuação? Caminhando para um cenário de micropolíticas das relações cotidianas e de agenciamento de significados sobre corpo, saúde e cuidado, quais redes de afeto e de apoio têm sido geradas e em que medida podem ser pensadas como resistências a processos sociais que afetam corpos marcados por gênero e sexualidade de uma forma visceral? Se pensar sobre sexo é sempre algo político, como pensar sobre sexo num cenário pandêmico? Como praticar sexo num cenário pandêmico? Quais os itinerários terapêuticos, as negociações e os itinerários eróticos que se fazem possíveis? E o que isso tudo tem a ver com a noção de risco e o modo como ela reaparece nos discursos? Sobre corpo e sexualidade? E quais os perigos disso? Todas essas são questões que de alguma maneira vão permear essa conversa de hoje, a partir das falas dessas pessoas incríveis que estão aqui conosco. A expectativa é que a conversa flua e nos leve a várias perguntas. Que as pessoas que estão assistindo sintam-se muito à vontade para trazer essas perguntas durante as falas e após as falas a gente vai ter aí cerca de uma hora para que essas perguntas sejam trazidas e os diálogos continuem fluindo. Cada fala terá mais ou menos 15 minutos, eu vou controlar o tempo, e a sequência que a gente combinou foi, em primeiro lugar fala a Gabriela, depois a Fernanda, depois a Flávia e por último o Adriano. Então a gente começa pela fala da Gabriela. Boa noite e muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Camilo. Dá para me ouvir? Está funcionando? Está certo. Então eu queria agradecer muitíssimo ao convite, nas pessoas da Regina e da Carol, mas agradecer o convite então do Núcleo Pagu, do Numas e do Sertão, e agradecer pela oportunidade de a gente estar na conversa hoje aqui. Eu vou focar a conversa hoje, apesar do nosso foco ser Covid, a demanda que me foi feita foi falar um pouquinho, retomar um pouquinho a história das políticas de saúde voltadas à diversidade sexual e de gênero, para, de alguma forma, dar um contexto para essa conversa e ajudar a pensar em que cenário é esse que a gente se encontra com essa pandemia. A história então das políticas de saúde voltadas à diversidade sexual e de gênero se inicia na década de 80, por meio das políticas voltadas ao enfrentamento da epidemia de HIV e AIDS, e depois se expandem a partir da Política Nacional de Saúde Integral de LGBT, estabelecida em 2011. Eu vou tratar também de alguns dos desafios colocados na atualidade para assegurar cuidados em saúde daqueles sujeitos e grupos cuja identidade coletiva é marcada pela diversidade sexual e de gênero. A saúde, pela sua contraparte, a doença e os processos de patologização, é um tema historicamente sensível para pessoas e grupos sociais marcados pela diversidade sexual e de gênero. Isso porque a homossexualidade foi explicada anteriormente como uma patologia. Assim, desde os anos 70, a gente vive mundialmente um processo de despatologização da homossexualidade e da transexualidade. Mas é só na última versão da Classificação Internacional de Doenças, a CID, que é um documento da Organização Mundial da Saúde, nessa última versão lançada em 2018, mas válida somente a partir de 2022, é que parece que a gente se livra dos últimos resquícios patologizantes das classificações psiquiátricas sobre a diversidade sexual e de gênero. No Brasil, a demanda por tornar sem efeito no território nacional o diagnóstico que qualificava a homossexualidade como um desvio e transtorno sexual foi feito pelo Grupo Gay da Bahia, em 1985, aos Ministérios da Previdência e da Assistência Social e o Ministério da Saúde, numa ação coordenada com outros grupos do movimento homossexual brasileiro, após deliberações dos encontros nacionais que foram realizados nos anos de 80 e 84, o que embasou a decisão de retirar a homossexualidade do Código de Doenças do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que era responsável, à época, pela oferta de assistência estatal à saúde. As discussões sobre as políticas e ações de saúde dirigidas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, se dão, no meu entendimento, no contexto do que Sérgio Carrara denomina processos de cidadanização de diferentes sujeitos sociais, cujas identidades articulam-se, seja na linguagem do gênero, as mulheres, travestis, transexuais, femininos e masculinos, seja na linguagem da sexualidade e da orientação sexual, gays, lésbicas e bissexuais. Ao processo se refere à incorporação social e política de categorias sociais marginalizadas, por meio da articulação dos processos de individualização, racionalização e responsabilização. O que se relaciona com a fragilidade do direito a ter direitos, como apresentado pela própria Regina Fachini, experimentada pelos sujeitos marcados pela diversidade sexual e de gênero. A primeira experiência de reconhecimento de alguns dos segmentos da população LGBT no âmbito das políticas de saúde se dá nas décadas de 80 e 90, com o advento da epidemia de HIV e AIDS. E a gente pode dizer, assim, que as políticas de AIDS foram a primeira aproximação do movimento LGBT com as esferas governamentais e o cenário do desenvolvimento de políticas públicas. O SUS é produto de uma iniciativa de participação popular e demanda do movimento da reforma sanitária. Ele se funda numa concepção ampliada de saúde que compreende a saúde como produto das condições de vida das pessoas e das populações, incluindo a noção de determinação social, econômica, cultural e bioecológica da saúde, mas é também condicionada pelo acesso a bens e serviços de saúde. Essa concepção ampliada busca superar uma concepção dominante do enfoque da saúde por sua negação ou ausência à doença, sobretudo nas dimensões biológica e individual. A proposição da saúde como um direito de todos e um dever do Estado, no âmbito da Constituição Federal de 1988, deu as bases para o estabelecimento desse sistema único de saúde por meio das leis orgânicas da saúde estabelecidas em 1990. O SUS se constitui, assim, no arranjo institucional por meio do qual a política de saúde se efetiva no país e integra o Sistema Brasileiro de Seguridade Social juntamente com o Sistema de Previdência Social e o Sistema Único de Assistência Social, o SUS. A organização do SUS se dá a partir de três princípios doutrinários, a ideia da universalidade, da integralidade e da equidade. Do ponto de vista político-administrativo, o SUS se organiza por meio das diretrizes organizativas de descentralização, regionalização e hierarquização e participação e controle social. Como apontado por Lionso, há um certo tensionamento entre o desenho e a implementação de políticas de saúde focalizadas em grupos específicos e o princípio da universalidade preconizado pela Constituição Federal para a proposição dos direitos sociais, como a saúde, o que poderia ser entendido como um certo antagonismo. A focalização das ações e políticas específicas pode se constituir, no entanto, como um meio para alcançar a universalidade prometida, na medida em que pode contribuir para o enfrentamento e a superação das desigualdades no acesso aos cuidados em saúde. Isso é particularmente verdadeiro quando a gente compreende que os processos de estigmatização, discriminação e patologização voltados às orientações sexuais e identidades de gênero dissidentes das normas cis e heteronormativas como os principais determinantes dos agravos à saúde LGBT. Nesse sentido, como expresso por Viana e Lacerda, a elaboração de normativas e regulações fundadas nos direitos humanos trata de um conjunto de desejos carregados de saudáveis contradições sobre o indivíduo protegido do Estado e pelo Estado, sobre os direitos à igualdade e à diferença, à especificidade e à universalidade. Assim, o reconhecimento das necessidades singulares dos sujeitos marcados pela diversidade sexual e de gênero torna-se essencial para assegurar a saúde integral da população LGBT. Para a gente avançar na discussão acerca das políticas de saúde que buscam abarcar a diversidade sexual e de gênero, é fundamental reconhecer que tais políticas, assim como as próprias políticas de saúde no marco do Sistema Único de Saúde, são produto de pressão do movimento social e de sua articulação com as esferas de gestão. O importante marco no longo processo de reconhecimento das iniquidades sociais relacionadas à diversidade de orientações sexuais e de identidades de gênero ocorreu em 2004 com a instituição do Programa Brasil Sem Homofobia, voltado ao combate à violência e à discriminação homofóbicas, à equiparação de direitos e ao respeito às especificidades de cada um dos segmentos populacionais localizados, gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais. Esse programa se deu pela articulação de representantes do movimento LGBT com a Secretaria Especial de Direitos Humanos no âmbito do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Foi importante, no entanto, também a atuação do Programa Nacional de AIDS, que favoreceu a aproximação desses atores. O processo de elaboração do programa partiu da sistematização por parte do movimento, em colaboração com parceiros na universidade, de demandas que vinham sendo apresentadas nos diferentes encontros do movimento, seguida da apresentação de tais reivindicações aos diferentes ministérios e secretarias, em um processo de conhecimento e apropriação por parte dos ativistas das estruturas dos órgãos governamentais e da negociação acerca das demandas, das respostas às demandas apresentadas, para, então, o estabelecimento de compromissos que foram explicitados no documento final. Esse programa se propunha como uma iniciativa de integração ministerial, de forma que ele integrava 53 ações em 11 áreas, que implicavam na atuação de oito secretarias e ministérios do governo federal. O direito à saúde foi abordado na perspectiva do atendimento e do tratamento igualitários, e para isso houve a proposição, no Brasil Sem Homofobia, de três grandes ações. A formalização de um comitê técnico de saúde da população LGBT, com o objetivo de estruturar uma política nacional, o apoio à produção de conhecimentos sobre saúde e condições de vida dessa população, e a promoção do acesso a esse conhecimento produzido, e o investimento na formação, capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde, com vistas a garantir acesso igualitário, respeito à diversidade sexual, e acolhimento das especificidades dessa população. Em 2004 foi instaurado esse comitê, no âmbito da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, e há, a partir daí, um processo gradual de inclusão de demandas da população LGBT em diferentes políticas. Então, demandas das mulheres lésbicas foram incluídas numa política nacional de atenção integral à saúde da mulher em 2004. Em 2006, a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde incorpora o atendimento livre de discriminação por orientação sexual e de identidade de gênero e o reconhecimento do nome social. Mas, apesar de a gente saber que houve um longo processo, ainda de lá, 2004 até 2011, para a estruturação efetiva dessa política, o que vai passando por diferentes outros momentos, conferências nacionais de saúde, as conferências de direito da população LGBT, que vai consolidando essas demandas e, de alguma forma, criando versões dessa política a partir de 2008, até ela chegar na sua versão final, em 2011. Há ainda nesse processo, um processo longo de apresentação da política para diferentes instâncias do Sistema Único de Saúde. como o Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Intergestores Tripartite, que articula agora... Hoje em dia, quer dizer, antes a gente tinha que explicar um monte dessas instâncias, mas hoje em dia todo mundo ouve o tempo todo sobre o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que reúne secretários estaduais, ou o Conselho Nacional de Secretários Municipais, que é o CONASEMS. Ainda foram publicadas, em 2008, portarias que instituíram o processo transexualizador e definidas diretrizes nacionais para a realização desse processo. Ao longo dessa tentativa de se tornar real e efetiva essa política, a partir de 2011, a gente vê diferentes processos, como a inclusão do nome social de travestis e transexuais no cartão único de saúde, o cartão SUS, em fichas do sistema de saúde, como a ficha do SISAB, no prontuário eletrônico do cidadão, na ficha de notificação de violências, que está no SINAM, o sistema de informação de agravos de notificação. Foram também habilitados diferentes serviços hospitalares e ambulatoriais voltados ao processo transexualizador e foi desenvolvido um módulo de educação à distância sobre a Política Nacional de Saúde Integral em parceria com a ONASUS e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cuja ênfase se deu no acolhimento das pessoas LGBT e na abordagem respeitosa da diversidade sexual e de gênero, assim como da orientação sexual e da identidade de gênero. Houve ainda investimentos voltados à produção e à difusão de conhecimentos. Nesse processo, há inegáveis avanços na efetivação do direito à saúde pelos sujeitos marcados pela diversidade sexual e de gênero, o que foi proporcionado por essa Política Nacional de Saúde Integral LGBT, produto de pressão do movimento social e de bem-sucedida articulação entre movimento e instâncias do governo junto aos diferentes entes federados. Temos, contudo, como desafios para o momento, a continuidade e o adensamento dessa política, por meio do estabelecimento de linhas de cuidado e de atenção à saúde para os diferentes segmentos envolvidos, a consolidação do financiamento para tais ações, a sustentação e aprofundamento das iniciativas de educação permanente, porque essa iniciativa que eu mencionei anteriormente no ONASUS não está mais acontecendo desde 2017, e há uma nova iniciativa agora em parceria com uma outra universidade, sobre a qual, por exemplo, o Ministério da Saúde não sabia me dar informações numa pesquisa recente. Além disso, há necessidade de fortalecimento e continuidade da articulação entre os movimentos sociais e os diferentes níveis de governo, mas a gente também tem observado que aquele comitê que foi estabelecido e que, de alguma forma, deu base para a instituição da política está desativado ou em suspenso, sem atividades, desde 2017 também. Então, esses são alguns dos desafios colocados no momento, e eu acho que eu posso concluir por agora, apesar de que eu queria contar depois uma experiência, mas daí no contexto da COVID, eu acho que isso pode ser feito no momento do debate, acho que fica mais adequado, né? Então, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Passar a palavra, então, agora para a Fernanda. Boa noite a todas, todos, todes. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou doutoranda em demografia pela Unicamp e sou membro do Vote LGBT desde 2017 e queria agradecer primeiramente o convite da Regina para fazer parte dessa mesa tão diversa e importante, principalmente, eu acho que hoje, com essa notícia também que a gente teve pela manhã da Amanda e a gente fazendo essa mesa em relação à saúde LGBT, né? Eu acho que mostra o tanto que a gente precisa avançar ainda muito, né? Que a gente está aí perdendo várias pessoas. Mas eu queria dizer, né? Eu vim, assim, a convite da Regina para falar sobre a pesquisa do Vote, em parceria com a pesquisa humanas da UFMG, que eu faço parte também desse grupo, nessa pesquisa e, então, primeiramente, eu queria dar só uma introdução do que é a pesquisa para quem não conhece, para quem não ouviu ainda. A gente, do Vote, a gente faz pesquisas anuais nas paradas de LGBT de São Paulo e de Belo Horizonte e, esse ano, com a questão da pandemia, a gente viu a necessidade de trazer essa pesquisa, né? E para o meio online, né? Onde as coisas estavam começando a acontecer e também porque a gente viu que estava tendo várias pesquisas e nenhuma focada na população LGBT, que a gente sabe que é um grupo vulnerável e que nada estava sendo focalizado e a gente, enquanto coletivo, que se preza pela representatividade da população LGBT em todos os espaços, a gente, então, decidiu fazer essa pesquisa que é... Ela traz vários blocos, né? Uma pesquisa... Ela não é tão grande, mas, né, tem uma extensão até um pouco grande, assim, a primeira parte está relacionada com a questão de variáveis sociodemográficas, a segunda parte está relacionada mais com a questão de renda e trabalho, né? Os efeitos disso, né? Da pandemia na questão da renda e do trabalho das pessoas LGBT, um interesse grande nosso. E outra questão que era importante que está principalmente vinculado com a questão da parceria com a pesquisa Manas é a questão da saúde mental. Então, tem um bloco que foi utilizado um instrumento PH9, que é o mesmo instrumento utilizado na PNS, então, a gente tem formas de comparabilidade com a população em geral. E eu acho que, assim, eu vou falar um pouco do questionário e trazer um pouco dos resultados preliminares, mas é claro que a gente está aí terminando de fechar o relatório que vai ser lançado, inclusive, no dia 28, de junho, agora, no domingo. Então, assim, a gente pergunta sobre a questão de saúde mental, questão de acesso a serviços de saúde, utilização de aplicativos, a gente pergunta também a questão de posicionamento político, porque é uma questão que a gente sempre traz sempre traz nas nossas pesquisas do VOD. E aí, a ideia aqui dessa mesa era trazer um pouco dos resultados para incitar um pouco de algumas discussões sobre o que esses resultados podem significar, né? Eu acho que a gente tem uma demanda muito grande por dados quantitativos sobre a comunidade LGBT, né? A gente, enquanto coletivo, tem sempre tentado fazer o máximo para ter dados, para ter respaldo. A gente sabe que, em muitos casos, a questão dos gestores sempre esbarram na questão de falta de dados e como que a gente vai criar políticas se a gente não tem números. Então, eu acho que um pouco também do que a gente tem feito é tentar forçar isso, né? Por mais que a gente saiba que é muito importante que o Estado, o governo, também seja o grande responsável por coletar esses dados. é claro que a gente também não vai ficar parado esperando isso acontecer, ainda mais no governo que a gente está atualmente, né? Então, é um pouco isso, assim, da questão da pesquisa e um pouco do questionário. É claro que, assim que o relatório estiver disponível, vocês vão ter acesso também a todas as perguntas e tal. Então, vai ser uma coisa mais rica, assim. Aqui eu vou trazer só alguns mesmo resultados preliminares, que tem um pouco a ver, assim, com o tema, né? Da saúde LGBT. Então, primeiro, só dar uma descrição do pouco do perfil do pessoal, né? Das pessoas que responderam o questionário. Eu acho que é sempre bom a gente partir de quem que respondeu esse questionário, ainda mais que a gente está falando do questionário online. Então, assim, junto com isso, a gente tem as nossas limitações, né? A gente sabe que a gente, né? Que faz pesquisa aí desde 2016 na rua, sabe que quando a gente vai para a rua é um espaço muito mais democrático de acesso, né? A gente consegue acessar diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de perfis e diferentes tipos de histórico. Então, assim, fazer uma pesquisa online, por mais que a gente saiba das suas limitações, a gente achou que também era importante, mesmo sabendo que a gente não ia conseguir atingir, né? Provavelmente todas as pessoas que a gente conseguiria quando a gente faz a pesquisa na rua. Mas mesmo assim, a gente vê que mesmo com essas limitações, a gente ainda vê várias questões de problemas relacionados com desemprego, com demandas por serviços de saúde, essas coisas. Então, primeiramente, falar que foram 10.065 pessoas que responderam o questionário. a maioria, né, a maioria, 61% é branca, com uma representatividade boa de pessoas pretas e pardas também, mas, como a gente falou, existe essa questão de acessibilidade, né? O maior grupo etário que respondeu também está ali entre 15 e 24 anos, 40%, ou seja, a gente vê que a questão da internet, quem tem acesso, quem mexe mais, né, nesse aplicativo, são pessoas mais jovens, então tem esse viés também. E a maioria também que respondeu o questionário são 50% se identificado enquanto homens gays, 40% mulheres lésbicas, e a divisão, 20% bis e pãs, e, assim, a divisão de cis e trans é 90% se identificaram enquanto, né, pessoas cis e 9% enquanto pessoas trans. Mas você pensar que 9% representa 864 pessoas, o que eu acho que uma pesquisa online foi até bastante. Então, assim, só para ter uma ideia, assim, do perfil dos respondentes, e aí eu trouxe aqui uma das perguntas que a gente achou que era uma das mais importantes quando a gente fez o questionário, que é a questão da qual que é a maior dificuldade que a população LGBT está tendo durante essa pandemia, né. E aí a gente vê que a maior dificuldade entre todos os grupos é a questão da audiovisual. Então, 42% das pessoas responderam que saúde mental era o maior problema e aí quando você divide entre pessoas cis e pessoas trans, as pessoas cis, né, respondem também 42% que saúde mental é o maior problema e 44% das pessoas trans relatam saúde mental como o maior problema. E aí a segunda opção mais que mais incomoda, né, que apareceu em segundo lugar como a segunda maior dificuldade seria para as pessoas cis seria a questão de regras de convivência social que a gente colocou, né, que é uma que está relacionada com a questão de utilização de máscara, distanciamento social, não poder, né, não poder cumprimentar, fazer essas coisas que são essas novas formas de, né, de convivência que as pessoas têm que se adequar, né, então, entre as pessoas cis, essa foi a segunda maior dificuldade e para as pessoas trans a segunda maior dificuldade é a falta de dinheiro. E só nisso você já percebe que a diferença, né, entre o que que é que está sendo difícil, porque isso mostra a questão de uma vulnerabilidade econômica, né, que é muito maior entre as pessoas trans. Então, a gente também percebe que a terceira maior questão para as pessoas cis é a solidão, enquanto para as pessoas trans é a convivência familiar. Então, é interessante ver, assim, como que essas coisas vão em relação, né, como que a pandemia vai mostrando essas diferenciais de dificuldade e porque as estruturas, né, os com o que que as pessoas, como que está a convivência dessas pessoas é diferenciada por conta de, né, preconceito, por conta de várias questões que estão relacionadas com isso, né, que isso é só um, uma pergunta que dá um indício do que que está acontecendo ali, claro, né, a gente não tem o retrato todo, mas é, só essa, essa pergunta já dá um, mostra diferenças ali entre esses grupos e quanto que a gente, né, tem que mostrar que existe uma especificidade entre, dentro do, né, uma heterogeneidade dentro da nossa comunidade. Outra questão que eu, que a gente trouxe também, que a questão, a gente perguntou sobre diagnóstico prévio, ou seja, se as pessoas tinham alguma doença que já tinham sido diagnosticados por algum médico e 45% já tinham sido diagnosticados com ansiedade e 28% com depressão. E quando a gente compara isso com a população em geral, é quatro vezes maior do que o que está na PNS, né, então, assim, a questão de depressão, né, que é um, que já tem, né, vários estudos mostrando a questão dessa, da questão da saúde mental dentro da nossa comunidade, e quanto que, né, a gente já tem uma taxa de depressão super alta ali, diagnosticada, e como que a pandemia pode, né, dar um agravamento a isso. Outra questão que a gente traz também, é, que aí eu vou trazer, que eu tinha falado que ia trazer a questão do uso dos aplicativos, né, só pra, né, falar bem rapidamente também, que eu acho que o meu tempo deve estar terminando, só pra falar que, é, a gente perguntou se o pessoal usava ou não os aplicativos, né, de pegação, aí a gente colocou vários exemplos e tal, e a maioria, na verdade, falou que não usava, mas dentro dos que usavam, a gente perguntou se tinha aumentado o uso, se tinha diminuído, se manteve, se começou a usar por causa, né, por causa da pandemia, ou se voltou a usar depois, né, da, por conta da pandemia, e aí quando você faz isso por, a gente vê que, na verdade, a maioria responde que diminuiu, 37% fala que diminuiu, é, o utilizar a ação, mas aí quando a gente faz por orientação sexual, a gente vê que, é, entre, né, entre os grupos, né, de gays, lésbicos, bissexuais, pansexuais, heterossexuais, todos eles respondem que diminuíram, a maioria, assim, os gays 40%, os bissexuais 35%, os bissexuais 40%, também todos falaram que diminuíram, só as lésbicas, em que 31% falaram que aumentaram, assim, então, foi o único grupo que respondeu que a maioria aumentou, na verdade, a utilização. E aí, assim, só para finalizar, meio com essa, com essa questionamento aí, do que que isso poderia ser, e, e, assim, falar que o, que o questionário vai, né, vai estar disponível, e o relatório completo vai estar disponível no dia 28, que é o dia, né, de orgulho LGBT, dia mundial do orgulho LGBT, então, é um pouco isso, eu espero que, que eu tenha, né, de alguma forma, ilustrado um pouco do trabalho do VOT, da pesquisa, e quaisquer dúvidas também, a gente está disponível aí para responder. Ok, muito obrigado, Fernanda. Eu queria só lembrar todas as pessoas que estão assistindo que vocês podem fazer seus comentários, as suas perguntas no chat, e, ao final das apresentações, a gente vai devolver esses comentários e perguntas para as apresentadoras de hoje, tá bem? Próxima pessoa a falar, de acordo com a nossa, nosso acordo prévio aqui, é a Flávia, então, passo a palavra para você. Boa noite a todos e todas, né, quero também agradecer imensamente o convite da Regina, do Camilo, né, da Carol, e, assim, como o Camilo disse, Pagu é nossa casa, né, então, assim, as atividades do Pagu são atividades nossas também, né, então, assim, fico muito grata de ser reconhecida como alguém daquela casa, da casa que me formou, né, que me ensinou a ser pesquisadora, e, aí, eu acho muito importante participar e fico muito honrada pelo convite. Eu sou antropóloga, né, mas tenho uma formação anterior, né, uma graduação em terapia ocupacional, isso me marca no campo da saúde, né, sem dúvida nenhuma, isso também promove em mim, né, uma identificação e não só com meus pares, mas também com o manejo de ferramenta, de uma linguagem, né, um jeito de ser da saúde, né, então, eu também sou desse lugar, né, eu também tenho um carimbo, então, isso, dentro do hospital, tem uma história e faz uma diferença, né, eu tenho um quines, né, então, eu tenho um lugar nesse mundo institucional também, ainda que me reconheça nele, e sou muitas pessoas reconhecidas como antropóloga, né, mas também esse lugar eu acho que é importante, eu coordeno um serviço de referência, como a Gabriela falou, né, um dos serviços que foi reconhecido, né, em 2016 como serviço ambulatorial para atendimento das pessoas trans, mas um ambulatório que já funciona, né, que se reinventa, que se desfaz e refaz desde 2007 sem interromper os atendimentos, é muita gente aprendendo nesse período, né, e aí quando chega a pandemia repercutiu imediatamente no nosso serviço, nosso serviço funciona nas sextas-feiras, né, das oito da manhã às dezessete horas com uma equipe que vai se reorganizando ao longo do dia, né, e aí chega para a gente a orientação de suspender os serviços eletivos, né, e essa orientação imediatamente trouxe para a equipe questões, né, e aí a primeira questão do grupo era essa, como a pandemia e o decreto de isolamento social atuaria no cotidiano dos nossos e das nossas usuárias, usuárias, né, como que aí a gente ia articular apoio e cuidado, né, a essas pessoas durante o período, né, que demandas seriam prioritárias, né, então a primeira resposta da equipe, né, faço parte da equipe, então quando falo da equipe, sou responsável também, né, pela decisão, foi que nós iríamos nos organizar para uma estratégia de emissão de receitas, né, e aí nós construímos, a primeiro momento a gente pensou assim, nós olhamos as agendas e deixaremos as receitas para os usuários aqui, né, porque aí a gente não deixa ninguém sem receita, e aí veio a questão, como é, com quem que eles vão conversar, quem é que vai apoiar o medo, a solidão, as angústias, né, as dores, as dúvidas, não, esse negócio de sua receita não vai dar certo, né, mas ainda assim muito focados na receita, e até mesmo assim, como que a gente vai comunicar com essas pessoas, né, como que nós vamos fazer? A primeira saída foi, vamos montar um atendimento online, vamos, e ele chama Telecrash, né, ele está funcionando, ele está operando, então nós montamos um atendimento online, né, e aí é muito importante a gente ouvir a equipe, né, amo a equipe, a gente se ama, né, a gente tem uma longitudinalidade impressionante, nós já estamos juntos há muito tempo, né, mas a gente briga também, né, gente, a gente também desentende, né, e aí o primeiro desentendimento mais marcante foi com a endócrina e a gente gineco, né, a Taciana e a Camila que estão divinas, né, e elas me falaram uma questão que me marcou, nós não somos despachantes de receita, né, nós queremos fazer mais do que isso, a hora que elas falaram isso, sabe, no primeiro momento eu falei, ixi, meu Deus, vai reformular tudo, que dificuldade, né, como é que nós vamos lidar com isso e aquela coisa toda, né, de como é que a gente faz, mas ao mesmo tempo elas me deram uma chave, né, e agradeço muito a essa equipe, né, e a Manuela, que é a nossa psiquiatra, já tinha também avisado, olha, ela também pensou em deixar as receitas e depois ela disse, esse negócio vai dar certo, não, né, vamos repensar essas coisas, e aí, o que eu comecei a pensar, né, com essa fala delas e com essa recusa delas, né, no movimento do cuidado, né, porque é no movimento que a gente vai se refazendo também, né, houve uma recusa, só um momentinho, o que que aconteceu, né, nesse processo, a gente descobriu, né, eu fui pensando junto, que, e aí também retomando, né, com a Gabriela, a fala que ela inicia, né, houve uma crítica muito importante na construção das políticas públicas, principalmente da política pública voltada para trans e travestis, que se refere à questão de um cuidado centralizado na cirurgia, né, a cirurgia era, né, se constituiu no processo do cuidado como o centro do cuidado, e o organizador da lógica de cuidado, né, e nesse momento da pandemia, nós nos pegamos numa armadilha, que era levar para a receita, né, a lógica de cuidado, centralizar na receita, então, esse espaço é cheio de armadilha, né, e a gente tem que pensar, parar para pensar sobre ele, e aí, a gente deu uma escorregada junto, né, refez o que a gente estava produzindo, né, e a gente agora conseguiu dizer, olha, toda consulta vai ser online, né, e a gente vai ter condições de, sendo necessário, fazer uma consulta presencial, né, marcado por todos os cuidados que esse momento exige, né, então, a seleção do atendimento presencial, ela é muito minuciosa, porque significa colocar em risco a equipe, né, e a pessoa que vai para se cuidar, né, então, assim, a gente está negociando isso e a gente tem percebido que é possível, né, então, o Telecrash tem funcionado muito bem nessa perspectiva, junto com o que a Fernanda aponta para a gente, a questão da saúde mental, Fernanda, a gente tem nos nossos usuários e usuárias uma questão muito interessante, que, enquanto na política pública, a recusa da psiquiatria e do psicólogo é uma constante, né, Gabriela, até mesmo um marcador que vai dizer, né, de um direito, de uma autonomia, de dizer quem sou, né, uma recusa ao teste, uma recusa aos diagnósticos, né, no nosso ambulatório, a gente sempre teve uma colhida muito grande para a psicologia e para a psiquiatria, né, faz diferença ser quem é e o processo que é constituído, essa demanda e essa oferta de cuidado, claro que faz, né, e a gente tem percebido, sim, um aumento, né, na demanda dos usuários, né, pelo cuidado, tanto da psicologia quanto da psicóloga, né, e uma também das esferas da atividade do telecrást é a produção de uma escuta que é feita por mim e pelo assistente social. Então, a gente está dividindo a responsabilidade dessa escuta entre a equipe também e tem sido bastante prazerosa essa oferta, né, então, é assim que em termos de o que uma equipe está fazendo, né, mas aí tinha mais coisa, né, e aí a gente trabalha com uma população que a gente sabe que é bastante vulnerável do ponto de vista da violência, né, a transfobia marca as relações e aí marca as relações inclusive e principalmente familiares, né, então também nos importava pensar como que seria, né, esse processo de estar em casa por mais tempo, né, e numa situação de tensão, né, então como é que se daria, né, a outra coisa também articulada a essa mudança nas relações tinha a ver com as travestis, né, e as travestis que trabalham no mercado do sexo e moram em casas coletivas, como é que elas iam lidar com o isolamento, com os desafios da sobrevivência, né, e a intensificação dessa vivência coletiva, né, como seria esse processo durante a pandemia, então a gente queria estar mais perto dessas pessoas e aí nós construímos um projeto que hoje ele se chama Não é Sexta, porque o nosso atendimento é sexta, né, então a gente fez Não é Sexta, mas Sexta, né, e aí como que ele surge? A gente teve, na hora que chegou a demanda da, que a gente ia suspender os atendimentos, nós estávamos com uma usuária em situação de risco social, ela estava passando fome, e a gente já tinha se articulado para organizar a entrega de uma cesta básica para ela sem que ela soubesse que éramos nós, né, a gente tinha feito um plano perfeito, né, então a gente vai fazer? Vai, então vai ser esse plano perfeito que nós vamos usar e tal, 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 aí nós paramos e falamos assim, puxa, e se a gente transformasse a cesta na senha para as visitas domiciliares nesse período, né, para que a gente pudesse entrar na casa das pessoas ou ir até perto das pessoas, e assim nós fizemos, né, nós fizemos uma proposta, né, a universidade aceitou, junto com isso veio uma parceira inesperada, eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte, eu sou mesmo, né, aí vem a Amanda, professora da química, chegou, veio-se chegando, ficou profundamente afetada pelo projeto, né, e pelas pessoas do projeto, e assumiu comigo a coordenação desse projeto, torna ele possível, né, e aí a gente tem ido à casa das pessoas, e cada vez mais eu tenho pensado o que que significa a gente descer na periferia com uma caminhonete da UFO, né, com uma baita logomarca dessa universidade que tem um lugar no imaginário da população, né, de crachada do hospital da universidade, né, levando a cesta básica, como é que as pessoas têm significado isso para as suas famílias, né, como elas têm respondido isso para a gente, né, como que elas dizem disso, um usuário me mandou uma mensagem depois e disse assim, como fica para a minha família quando a comida que chega em casa é trazida por minha causa e pela universidade, se a universidade disse que eu sou importante, então eu devo ser, né, então assim, esses laços estão sendo construídos, né, e os desafios, nós estamos com uma travesti de 56 anos aprendendo a ler, nós descobrimos, né, que ela não sabia ler, né, uma travesti que a gente não tinha contato, é frequente, a gente, ela não era nossa usuária direta, e ela disse que uma coisa que ela gostaria de tirar dessa pandemia seria aprender a ler, né, e aí, com esse projeto, a gente está pagando uma professora para ir, com todo o cuidado, toda a segurança, né, lecionar para ela nesse processo, tem sido muito interessante, né, as relações que ela tem feito com esse cuidado, a gente também consegue ver as relações de vizinhança, né, quando a gente bate na casa, a pessoa não está, a gente bate do lado e pergunta, você conhece fulana? Aí vem o masculino, né, vem, ah, porque morreu, sabe? Então, assim, vem um conjunto de questões e que não adentravam no consultório, não eram questões formalizadas para nós e que hoje a gente sabe que a gente vai precisar mudar, né, para, no pós-pandemia, a gente vai aprender sobre isso, né, então, assim, na verdade, a gente está tendo a possibilidade de aprender, né, a gente está aprendendo muito ao tempo que a gente está cuidando, né, e o nosso maior desafio nesse momento é manter esse projeto porque quando a gente começou a gente achou que ia ter maio, né, gente, e agora a gente vai seguindo, então, assim, a gente entra, a gente também vive na precariedade, né, então, assim, a gente entra uma semana sem saber se a gente tem sexta para a semana seguinte, né, porque a gente faz na segunda-feira, então, a gente encerra a segunda-feira respirando fundo e pensando como que vai ser daqui para frente, né, a universidade fez uma conta institucional para a gente, aí a gente entra em contato com todo mundo, né, aquela coisa, todos os amigos pesquisadores já colaboraram, né, sempre assim, a gente vai acionando as nossas redes, né, mas o que a gente está percebendo muito é o impacto econômico na vida das pessoas na vida das pessoas com o passar do tempo, o empobrecimento da população e o aumento da demanda tem relação com isso, as famílias das pessoas trans que as travestis sustentavam com o trabalho ou ajudavam a sustentar com o trabalho na rua, no mercado do sexo, começa a fazer falta, então, também começa a chegar para a gente vários pedidos para a irmã, para a avó, para a mãe, né, e a gente vem ampliando essa rede de cuidados também, né, e aí são demandas que vem nos convidando a pensar, né, que rede de cuidados a pandemia está fazendo, né, com que a gente crie e que a gente repense um conjunto também das nossas práticas, enfim, nós estamos aprendendo, né, obrigada, viu, pela oportunidade. Muito obrigado, Flávio. Passamos então agora a palavra para o Adriano, nosso último convidado dessa noite. Boa noite a todas, a todos, a todos, eu sou Adriano Firoz, eu sou um homem cis, um homem negro, atualmente eu coordeno o setor de prevenção do programa municipal de STI de São Paulo, também sou mestrando em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal da BC e também integro o Comitê Municipal de Saúde Integral da População LGBT. está bem baixinho, está bem baixo, é. Agora sumiu. E agora, virou? e agora? Não. Melhorou? Melhorou, melhorou. Foi? Melhorou. Ah, vamos lá. Pode ser, pode. Então, vou voltar. eu sou Adriano Queiroz, atualmente, eu sou um homem cis, sou um homem negro, atualmente eu coordeno o setor de prevenção do programa municipal de STI de São Paulo, também integro o Comitê Municipal de Saúde Integral LGBT, da Secretaria Municipal de Saúde, também de São Paulo, e sou mestrando em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal da BC. Agradecer ao Pagum, ao Numas, ao Sertão, pelo convite, inclusive porque admiro as pessoas que estou conversando aqui, são referências para mim, talvez elas nem saibam, mas são. E da Regina, também o convite da Regina, agradeço. E eu queria falar que hoje, como a Gabriela falou, a Gabi falou, a história da saúde, LGBT e do HIV andam em conjunto. Enfim, pelas questões que ela trouxe. Mas também eu queria dizer que, por isso, muitas vezes os serviços entendem que saúde LGBT quer dizer saúde sexual. E a gente tem que fazer um esforço para separar isso. Que saúde sexual é uma coisa e saúde LGBT compõe a saúde integral das pessoas LGBT. Acho que isso é um ponto importantíssimo. O segundo ponto é que o fato de que ainda há estigmas em relação à saúde LGBT e que pôr lá como saúde sexual é HIV, a gente não pode deixar de falar de HIV. Durante um tempo, houve um esforço inclusive de não falar sobre isso justamente pelos estigmas que a população LGBT tem em relação à HIV. mas a população LGBT compõe as populações mais vulneráveis do HIV ainda. A população de homens gays, homens bissexuais, outros homens fazem sexo com homens, população de travestis, mulheres transexuais, compõe as populações mais vulneráveis. Então, quando a gente pensa em LGBT, é muita coisa também. LGBT é uma diversidade gigantesca. E também, quando a gente pensa nessa diversidade, onde elas estão? Então, o território, a população vai fazer a diferença. Claro, também a nossa cor. Em relação à HIV, a população que se declara, se autodeclarar preta, por exemplo, os homens pretos, tem até duas vezes mais índices de HIV, prevalentes de HIV do que os homens que se autodeclaram brancos. as mulheres pretas morrem até três vezes mais do que as mulheres que se autodeclaram brancas. Então, a gente faz esse cruzamento de marcadores sociais de populações que, historicamente, socialmente, têm tido seus direitos violados, ainda que houve algum avanço, mas não houve avanço para todo mundo também. Quando a Flávia traz a questão da cidade das pessoas trans, quando a Flávia traz também a questão da convivência, a gente vê que tem uma diferença entre as pessoas cis dessa letra e as pessoas trans. E a gente já pensa que a Covid-19, isolamento, confinamento, questão de trabalho, a gente tem que precisar de acesso ao trabalho. As mulheres trans, grande parte, está na Constituição, e que também é um grupo que compõe as populações mais vulneráveis para HIV. Então, a gente tem hoje um cenário bem diverso. A gente tem a prevenção combinada. Há alguns anos, já a gente tem esse conceito de prevenção combinada, que é aquela mandala bonitona, colorida, cheia de estratégias de prevenção, cheia de tecnologia de prevenção, que a gente não tinha antes, nos anos 80, nos anos 90. Nos anos 80 e 90, a gente tinha o quê? A camisinha. Além da camisinha, a gente não tinha um discurso muito de tutela sobre o sexo do outro, sobre o comportamento do outro. Então, use a camisinha. Você tem que usar a camisinha. E hoje a gente tem uma mandala da prevenção cheia de estratégia, cheia de tecnologia, e também um discurso da autonomia. Então, existe isso, as estratégias, você pode acessá-las, você deve usá-las conforme o seu contexto de vida, conforme as suas práticas atuais. Mas tecnologia não basta só. Tem que ter acesso. E aí, as vulnerabilidades sociais, programáticas, individuais, vão medir qual acesso essas pessoas têm. E, além disso, nós temos também as novas dinâmicas de comportamento sexual. Quando a gente fala de prevenção de HIV, principalmente na população LGBT, a gente pergunta aonde esses corpos se encontram. Aonde esses corpos se encontram? o LGBT, um homem gay que mora no centro da cidade, mora no seu apartamento, vai ter uma dinâmica muito diferente em relação à prevenção de um homem jovem que mora na periferia. E, como a gente já ouviu conversando com a população, que a gente tem várias instâncias de diálogo, é assim, mas se eu pegar uma camisinha, um jovem negro da periferia é gay, se eu pegar uma camisinha e minha mãe encontrar a camisinha em casa, eu vou ter que discutir sexo. E eu não quero discutir sexo. Então, ele tem o acesso ao preservativo, porque o preservativo hoje está para além dos serviços de saúde, mas, como ele é um homem gay, um jovem gay, na sua casa, que não consegue falar sobre isso, tem questões de preconceito, enfim, estigmas, a prevenção dele está prejudicada. E como ele vai pensar a prevenção nesse contexto de COVID. E tem um outro elemento, que são os aplicativos de pregação, como a Fernanda trouxe. A dinâmica hoje de comportamento sexual é muito diferente do que nós tínhamos antes também. Eu costumo dizer que antes tinha a pegação de CNPJ muito forte, que estava ligada. Claro que tinha a rua, tinha as praças, mas tinha a sauna, o cinemão, a boate, o darkroom. Hoje, a gente está, a gente tem um aplicativo, tem um smartphone na mão, um celular na mão, que a gente consegue falar com diversas pessoas ao mesmo tempo, parado onde estiver. Só precisa ter conexão com a internet. Isso muda toda a dinâmica da prevenção também. Isso também muda a dinâmica das relações. se antes também os grupos da periferia vinham a se concentrar muito no centro da cidade de São Paulo, hoje, a gente tem os aplicativos que as pessoas podem se conhecer em torno das suas casas, no próprio estritório, e a gente também tem, cada vez mais, ainda bem, um movimento de que as pessoas querem se divertir aonde elas moram. E também um protagonismo muito forte desses jovens, dos LGBTs da periferia. Então, eu trouxe vários elementos aqui que mostram o tamanho do desafio que nós temos em relação à prevenção em cidades grandes, enquanto em São Paulo, mas, bem-vindo, nas cidades grandes. Isso também é muito forte. Então, acho que a pergunta é como a gente vai dar conta dessa diversidade da própria sigla, que nem se quer mais só LGBT, ela quer LGBTQIA+. Há uma disputa de narrativas e de visibilidade, que é superimportante. A gente tem uma rede de serviços, de AIDS, que trabalha há muito tempo com essa população, mas nós queremos também que essa população esteja cada vez mais absorvida pela atenção básica. Isso é importantíssimo. e que a atenção básica entenda que ser LGBT não quer dizer vá fazer um teste de HIV. Lá no SAE, lá no CTA, que são os serviços de AIDS. acho que é um desafio muito grande, principalmente nesse contexto, onde as pessoas estão mais vulneráveis, como a Flávia disse, na questão do trabalho, a senhora falou das questões de solidão ou de convivência constante. constante. E a gente, com a prevenção combinada, também acho que é importante dizer isso, com a prevenção combinada, a gente teve um ganho importante, que é a primeira vez que, de fato, a gente olha prevenção para HIV, incluindo as pessoas que estão vivendo com HIV. antes de fazer uma prevenção muito para o negativo, para quem não tem HIV, para quem é soro negativo. E hoje a gente inclui as pessoas vivendo com HIV na prevenção, principalmente com a questão do igual a I, indetectável, igual a intermissíduo. Então, a gente teve ganhos, eu acho, importantes em relação à prevenção, importantes em relação a diminuir também estigma e preconceito dos serviços, mas nós temos um desafio muito grande enquanto ainda, principalmente para as populações trans e travestis, na inclusão nos serviços de saúde, na inclusão nos sistemas, muito porque também elas sofrem tantas violações, tem tantas questões, que a saúde é um dos pontos de problema. Então, acho que é isso, por enquanto. Muito obrigado, Adriano. Eu queria, assim, só antes de trazer os comentários e as perguntas que as pessoas foram fazendo ao longo das falas, dizer que, nossa, são falas riquíssimas, eu anotei várias coisas, acho que vocês trouxeram dimensões muito variadas, muito instigantes e muito interessantes para pensar em várias questões e, ao mesmo tempo, dramáticas também, para pensar em várias questões. Assim, eu fiquei pensando algumas coisas, talvez possam, a gente possa pensar como eixos, assim, que articulam de alguma forma as falas e logo depois eu passo para os comentários e perguntas, também. Acho que tem uma questão para a gente pensar, por exemplo, em questão a diferentes contextos, né? Assim, eu estou, eu acho que isso aparece em algumas das perguntas também, mas, por exemplo, essa trajetória, esse histórico que a Gabriela nos traz para pensar sobre políticas públicas, saúde LGBT e etc., eu acho que vem à mente um pouco a ideia de diferentes contextos ou cenários políticos também, para a gente pensar essas articulações e a criação, digamos, a elaboração dessas políticas, né? Como é que a gente pensa, por exemplo, em 2004 e, sei lá, no cenário de 2016 para cá no Brasil, como é que essas questões se colocam, né? Talvez, no caso, eu fiquei pensando, Fernanda, na tua fala, acho que você traz questões interessantes para pensar em pesquisa mesmo, né? Acho, assim, uma das dimensões que a pandemia tem trazido para nós, todos e todas, que fazemos pesquisa, enfim, em ciências sociais e afins, é, e que eu acho que aí, sei lá, por exemplo, a Carolina Parreiras, que é uma das organizadoras dessa atividade, tem muito a nos dizer também sobre isso nas pesquisas dela, né? Sobre as pesquisas e-mail online, quais são as potencialidades que elas nos trazem também, né? E aí entra uma questão que você traz que é fundamental, que é do acesso, quem são as pessoas que de fato acessam essas tecnologias ou que tem, enfim, que nós, enquanto pesquisadoras e pesquisadoras, conseguimos acessar também a partir dessas, dessas iniciativas, né? É uma questão para a gente pensar como desafio mesmo, né? E eu acho interessante porque a tua fala traz elementos, por exemplo, como essa ideia do isolamento social vai afetar, digamos, esse conjunto, essa população LGBT, que é tão variada, né? Como o Adriano traz, especialmente no caso da população jovem, né? Porque pensando na amostra que vocês conseguiram acessar, quer dizer, sobretudo, a gente está falando de uma população jovem, e aí chama muita atenção, por exemplo, o fato de que a pandemia e a própria noção de isolamento afeta a população LGBT de maneiras distintas, de maneiras diferentes, a partir de marcadores sociais da diferença, né? Achei muito interessante essa ideia, esse contraponto da solidão cis versus a problemática convivência familiar trans que você traz, né? E essa noção de família e as implicações que isso traz, eu acho que aparece muito também na fala da Flávia, né? Assim, de certo modo, a Flávia nos traz elementos para a gente pensar essa ideia de contextos familiares, de sentidos de família, de maneira muito ampliada, né? Assim, e também de saúde num sentido muito ampliado. Achei muito interessante, muito bonito que você nos traz esse relato, Flávia, para a gente pensar mesmo como que ao falar de processo transexualizador, por exemplo, a gente está falando de uma concepção de saúde num sentido muito mais ampliado do que só o binômio saúde-doença, né? Enfim, e aí para pensar também essa questão das demandas pelo cuidado num contexto de pandemia, que de certo modo se conectam, essa questão se conecta com a fala do Adriano, né? Quer dizer, acho que você traz aí questões também, enfim, para a gente pensar sobre marcadores sociais da diferença, né? E interseccionalidade, sobretudo, né? Como que a gente pensa, por exemplo, o acesso a determinadas tecnologias de prevenção no que tange ou no que desrespeito mais especificamente ao HIV AIDS, e como que esse acesso, ele é marcado, né? por essas interseccionalidades também. Então, acho que é um desafio, né? E também traz novamente, quer dizer, parece que a noção de família está o tempo inteiro, né? Quer dizer, reaparece essa questão de dinâmicas cotidianas, de prevenção, e as tensões com questões familiares, né? Pelo relato que você traz. Então, enfim, acho que são essas questões e várias outras que eu fui notando aqui. Eu queria, na verdade, agradecer vocês por essas falas tão ricas e tão instigantes. Eu vou passar rapidamente aqui para os comentários que foram sendo feitos e agradeço a Carolina Parreiras por ter me ajudado aqui a compilar esses comentários todos, né? E aí já retorno para vocês. Bom, tem um primeiro comentário aqui que é do Henrique Costa, que é para a Gabriela. Ele diz o seguinte, que ele queria te ouvir um pouco mais, Gabriela, sobre como que você avalia as tensões e disputas no processo de desenho da política de saúde LGBT. Justamente, né? Ele está trazendo essa ideia de que isso se deu num governo absolutamente diferente do que se tem hoje. E ele diz, né? Mais progressista. Mas as contradições e forças são palavras dele, tá? Que disputavam os sentidos da política, mesmo naquela época, pensam, também nos ofertam várias lições reflexivas e analíticas e políticas enquanto movimento LGBT e mais e pesquisadores, né? Uma questão que o Guilherme, que Guilherme Fontanetti traz, e aí eu acho que tem mais a ver com a fala da Flávia, é quando ele coloca sobre uma questão sobre... Enfim, na verdade ele coloca para a mesa, né? Se vocês conhecem instrumentos de avaliação da habilidade de profissionais de saúde no manejo de pessoas trans. Eu estou entendendo um pouco o que ele quer ouvir mais a respeito dessa questão, talvez, da formação ou não em questões de gênero, de sexualidade, para profissionais de saúde que atuam, por exemplo, no processo transexualizador ou em outras iniciativas que lidam com a saúde da população LGBT. Estou entendendo que é um pouco nesse sentido. O Aureliano Lopes, ele diz, queria que a Fernanda comentasse se o aumento do uso dos aplicativos também foi acompanhado por um aumento nos encontros físicos a partir dos aplicativos. Ele diz que... Ele ficou pensando no quanto esse aumento pode ser um exercício de uma sexualidade possível com o isolamento social, não chegando necessariamente a encontros fora daqueles mediados pela tecnologia virtual digital. Então, um pouco essa questão, essa tensão entre o aumento dos aplicativos versus se isso, enfim, tem a ver mesmo com o aumento nos encontros presenciais, né? Eu estou pensando um pouco por aí. O Henrique Costa parabeniza a Fernanda pela fala. Ele diz, na verdade, ele traz uma dimensão, Fernanda, que é a questão racial, né? Ele diz, considerando que as pessoas negras entre as pessoas LGBTI+, vivenciam violências e negação de direitos de forma desproporcional em relação às brancas, ele queria saber se nessa pesquisa se tem pensado estratégias do ponto de vista da pesquisa em si, para que ela possa ser mais representativa no que diz respeito às populações LGBTI mais vulneráveis. Eu acho que tem um pouco a ver com essa questão que eu mencionava do acesso, né? Enfim. Depois, o Birajara Caputo faz uma pergunta para a Flávia. Ele quer te ouvir um pouquinho mais, Flávia, a respeito da justificativa, do que que aparece como justificativa para a interrupção do atendimento às pessoas trans, né? Se essa recomendação, digamos, de interrupção do atendimento atinge a clínica de um modo geral ou se ela está voltada apenas para as pessoas trans, né? Enfim, um pouco essa questão. O Glauco Ferreira, ele parabeniza a Flávia pelo relato tocante e ele traz uma dimensão que é algo que aparece também, né, Flávia, na tua fala, que é o lugar da universidade, né? Como é que a gente pensa a assistência que a universidade poderia prestar nessa situação tão complexa em meio à pandemia? E aí teve vários elogios ao projeto, Flávia, que foram sendo colocados aqui no decorrer da sua fala, né? Bom, o Carlos Eduardo, eu estou até sem ar, gente, são várias perguntas interessantíssimas. O Carlos Eduardo Renin, ele traz duas perguntas. Ele coloca, em primeiro lugar, se vocês têm encontrado relações entre a crise pandêmica atual e a do HIV AIDS dos anos 80 para cá. Então, ele diz, na percepção dele, as pessoas em geral citam muito mais analogias com a gripe espanhola do que com a HIV AIDS quando se trata de pensar sobre a pandemia do COVID-19. então, ele quer ouvir mais a respeito dessas correlações, né? E aí eu acho que tem muito a ver com a fala do Adriano também, né? Em segundo lugar, ele pergunta se vocês têm encontrado rearticulações desse luto em forma de luta, considerando a perda de tantas ativistas e figuras LGBT nos últimos tempos. Então, ele cita algumas, né? Misbiá, Bruna Valim, Amanda Marfri. E tantas outras pessoas. Então, de certo modo, pensando aí uma comparação possível entre HIV AIDS e COVID a partir do luto público, da politização, digamos, do sofrimento, né? A partir do luto, dessa transformação de luto em luto, se vocês têm percebido esse tipo de iniciativa. E, por fim, Giane Gadelha fala que é muito interessante o ponto de vista que o Adriano pontua sobre o discurso teórico das tecnologias preconizadas para uma população tão diversa. E eu estou entendendo que é um pouco nessa linha de pensar esse acesso diferenciado, digamos, às estratégias combinadas, às estratégias de prevenção, como PrEP, PEP, etc., né? Como que se configura talvez um desafio pensar justamente a questão do acesso justamente para as populações que são vulnerabilizadas em relação à epidemia, né? Eu acho que são esses por enquanto. Eu vou retornar a fala para vocês e vou ver se há outros comentários e perguntas surgindo e estimula as pessoas a trazerem esses comentários. Retorno a vocês. Desculpa se eu me alonguei. Você acha que a gente segue a mesma ordem? Acho que pode ser, né? Não, acho que pode ser a mesma ordem. Beleza. Então, pensando um pouco a resposta para o Henrique Costa, eu entendo a questão que ele traz tanto de pensar essa diferença de contextos que Camilo apontou, né? Do momento de conquista das políticas para cá e nessa última década em particular, mas eu entendo também que ele está perguntando sobre tensionamentos já no momento de estabelecimento dessas políticas, né? Então, me parece que está sempre em questão e eu acho que de alguma forma eu já tinha trazido quando eu trago esse questionamento sobre um possível tensionamento entre especificidade da política e universalidade, me parece que está sempre embutido nessa discussão a ideia de é legítimo fazer políticas para esses grupos populacionais, né? Acho que essa é uma questão central e é uma questão que faz com que ainda seja, né, muito uma política bonita no papel, mas com muita dificuldade de se efetivar. E se a gente olhar uma parte significativa do que se efetiva dessa política, apesar dos esforços dos diferentes comitês de saúde LGBTI e depois eu peço desculpas porque eu percebi que na tensão de estar no ar eu não me apresentei, né? E daí eu sempre quando o Adriano fala que ele é membro do comitê de saúde LGBTI aqui do município, eu olho e falo assim eu também sou e devia ter falado nisso, né? Mas eu acho que é isso, assim, há instâncias de participação em, não algo generalizado, mas em diferentes estados e municípios e há enormes esforços desses comitês, mas a política ainda é fortemente uma política, por mais que a gente tenha, tente abordar a saúde numa perspectiva ampliada, né? E a ideia de cuidado numa perspectiva ampliada, ela ainda fica muito marcada por uma dinâmica biomédica, né? E daí o processo transexualizador é algo muito central na política de saúde LGBT como um todo, né? Associada a essa ideia do acesso aos hormônios. Acho que é um enorme esforço e a Flávia foi brilhante e super sensível em mostrar, né? O como os serviços oferecem muito mais do que só o processo transexualizador em si, mas aos olhos do SUS, né? Da institucionalidade, da gestão, o que é financiado, né? É essa lógica do ambulatório, né? Então, o esforço, por exemplo, que o município de São Paulo faz de colocar a saúde LGBT na atenção básica, não tem espaço no âmbito da gestão do sistema único de saúde, né? O que é financiado é essa lógica do ambulatório e a cirurgia, né? Então, acho que essa é uma tensão inegável e continuada, e é algo que a gente não conseguiu ainda avançar, né? Do mesmo jeito, acho que há uma certa tendência se a gente olha toda a normativa que fala sobre o processo transexualizador, ele pressupõe, exatamente porque tem essa ideia do que é legítimo ou não, ele pressupõe, por exemplo, na normativa que o atendimento psicológico é quase que uma autorização, né? Um reconhecimento, né? De, ah, de verdade, aquela pessoa é trans, né? O que é surreal, porque em vários casos a gente está falando de mulheres e homens que vivem a sua experiência da transexualidade há 20, 30 anos, né? E que pela primeira vez chega no serviço de saúde para ter espaço de cuidado do ponto de vista da saúde, e é como se esse cuidado pudesse ser legitimado, né? Só se o psicólogo dá um diagnóstico dizendo de verdade aquela pessoa, né? Acho que há enormes esforços dos psicólogos que têm trabalhado no processo transexualizador de negar esse papel, de reconceituar e recolocar esse papel, mas isso é certamente ainda uma tensão. Por fim, acho que há uma outra dimensão de disputa muito importante colocada e daí o cenário conservador da última década é muito forte nisso, que é trazer a questão da repatologização, né? Então, a gente sabe das enormes ameaças, né? Que a gente viveu com o questionamento do papel do Conselho Federal de Psicologia ao dizer que não é possível se pensar tratamento para transexualidade ou para homossexualidade, mas a gente viveu na última década tensionamentos muito importantes nesse sentido, né? Então, esses acho que são alguns aspectos importantes da gente considerar. Daí, acho que pensando na pergunta do Cadu, se a gente encontra relações, né, entre a crise pandêmica atual e a AIDS, eu acho que pelo menos em alguns contextos da área da saúde são feitas associações e conexões, né, no sentido de, mas num sentido até meio dramático e entristecido, quem sabe, eu acho que é uma outra dimensão de luto que a gente vive, né, que é o luto de, se a experiência de resposta à epidemia de AIDS brasileira foi vista como muito bem sucedida, como uma articulação muito potente de resposta a essa epidemia, a Covid nos traz, como o Camilo apresentou já no início, uma experiência entristecida de falar assim, a gente está fracassando, a gente está fazendo mal e tem um certo luto por um projeto de sistema único de saúde e de toda a sua potencialidade, né? Então, eu acho que esse é um dos espaços em que eu percebo uma certa apresentação e contraposição entre essas duas epidemias. E daí, associações relacionadas a essa discussão. Então, por exemplo, o quanto a gente conseguiu garantir ou como a gente foi bem sucedido na resposta à epidemia de AIDS porque a gente conseguiu dialogar com as comunidades e ver que tipo de respostas elas estavam conseguindo produzir. E o como nesse momento tem sido difícil, né, ver das autoridades, ver, né, um movimento de aprender com as comunidades, de reconhecer que as comunidades têm respostas que podem ser interessantes e que podem ser chaves para a gente pensar também como organizar uma resposta, né? E parece que esse é um aspecto importante. E, por fim, tem acho que uma dimensão em que tem uma certa manutenção do que já, a gente já viveu na epidemia de AIDS numa experiência negativa, que é uma moralização da prevenção, né? Então, uma certa ideia de que quem não está atendendo as orientações de distanciamento físico, né, está sendo culpabilizado, responsabilizado e, de forma geral, numa perspectiva individualizante, né, que nega a ideia de qual é o papel do Estado, no fim das contas, né? Quer dizer, as pessoas que estão tendo que se manter trabalhando, não era a responsabilidade do Estado assegurar condições financeiras para que elas pudessem manter, né, distanciamento e pudessem se manter fora dos ambientes de trabalho, né? As pessoas... E daí acho que, então... E daí isso acho que faz parte desse luto, né, do que se no momento que a gente viveu a epidemia de AIDS, a gente estava num processo de redemocratização e de instituição do Sistema Único de Saúde, de crença de que a gente estava fazendo uma enorme transformação social e, sem dúvida, me parece que é a maior política social brasileira no sentido de promover transformação social é o SUS, né? Mas, nesse momento, a gente está vivendo um SUS enfraquecido, um SUS muito fundado na tecnologia, no serviço e num serviço que é excludente, que não é um serviço para todos, né? Então, me parece que a gente tem aí enormes desafios como sociedade mesmo para pensar como é que a gente quer continuar lidando com isso. Desculpa se eu me estendi. Imagina. Fernanda? Primeiro, eu queria agradecer as perguntas, né? E falar que eu vou tentar responder o que eu consegui. Bom, primeiro, a questão dos, né? A pergunta sobre a questão dos usos aplicativos e a questão dos encontros físicos, né? A gente faz uma pergunta depois dessa se a pessoa tem usado o aplicativo, se ela conheceu alguém pelo aplicativo e uma outra pergunta é se conhece alguém que conheceu alguém pelo aplicativo. E aí, eu até dei uma olhada aqui nos dados enquanto isso e vi que, né? Eu tinha falado que as lésbicas tinham o maior, né? o aumento de uso do aplicativo mas, no entanto, quando perguntam se conheceu alguém só 18% dos que falaram que aumentou o uso conheceram alguém pelo aplicativo, né? Fisicamente. Então, não necessariamente, né? Esse aumento tá tipo assim tá fazendo que aumente também esse esse conhecer físico pode ser também uma forma de criar afetos e laços de uma outra maneira, né? Durante a pandemia. Eu acho que o que eu vi aqui também na verdade o grupo que mais conheceu alguém pelo aplicativo e em relação que falou que aumentou o uso foram os homens gays mas, assim é isso, né? São os dados que a gente também tem que entender que tem todo um contexto e não dá pra ficar interpretando coisas pra além do que o dado traz, né? Eu acho que eu, enquanto demógrafo me preocupo muito com isso não gosto de ficar falando dados soltos sem nenhum tipo de contextualização por trás daquilo porque pode dar margem a interpretações que não são adequadas Então, assim é uma possibilidade aí eu acho que a gente como a gente tem essas perguntas seria interessante realmente explorá-las mais eu já até anotei aqui pra gente dar uma explorada maior nisso Em relação à questão racial a gente tem dentro da nossa amostra 36% das pessoas que responderam a gente separou ali entre grupos entre pessoas brancas e asiáticas pra pessoas pretas pardas e indígenas pra na hora de fazer comparativos que são um pouco mais simples na hora de fazer esses comparativos é claro que juntar tudo assim também tem suas problemáticas mas o que a gente tem feito no relatório é fazer o recorte racial que a gente sabe da importância que é fazer esse recorte assim como é importante de fazer o recorte de identidade de gênero orientação sexual a gente sabe que a nossa comunidade tem uma diversidade muito grande que ela é interseccionada por várias outras identidades né então assim é simplesmente colocar LGBT e fazer essa interpretação tudo junto realmente a gente vai perder uma grande desigualdade intra-grupo que a gente tem então a gente a estratégia tem sido fazer esses recortes pra realmente demonstrar essas desigualdades então assim até mesmo quando a gente faz a questão de a gente tem uma pergunta sobre renda então a gente olha assim a gente vê claramente que as pessoas que são trans e as pessoas que são pretas pardas elas têm uma elas declaram que a maior proporção dessas pessoas tem até no máximo um salário mínimo de renda então assim muito mais do que se comparado com pessoas cis e pessoas brancas então as estratégias de interpretação pra mostrar que essas desigualdades existem são em torno disso assim dentro do do nosso questionário e dos da análise que a gente tem feita desses dados né e que mostram claramente que há uma grande desigualdade racial que mais assim a questão das estratégias de acesso né assim o que a gente fez pra tentar conseguir o máximo de diversidade né a gente não queria que fosse um grupo homogêneo de só homens cis brancos gays respondendo porque a gente já fez outras pesquisas online e acabou tendo esse tipo de resposta e aí a gente conseguiu fazer algumas estratégias de fazer como o grupo né o nosso no coletivo a gente tem o pessoal da comunicação e eles fizeram como se fosse uma uma propaganda direcionada assim a gente entrou em contato com pessoas de grupos LGBTs negros pessoas trans né influencers e tal pra divulgar o máximo dentro desses grupos se tivesse respondentes o máximo de diferentes grupos entendeu então assim a gente dessa forma a gente conseguiu ter uma representatividade então assim a gente conseguiu que no início da pesquisa né quando a gente não fez esse tipo de estratégia de focalizar nos grupos a gente tava com 60% de homens gays respondentes e aquilo abaixou até o final da pesquisa e fechou com 45% então assim a gente conseguiu que tivesse uma né maior representatividade dos outros grupos então isso foi um pouco das estratégias né da pesquisa pra gente conseguir isso e assim a questão do acesso é um é um problema assim que o online infelizmente ainda mais no Brasil dado que a gente tem os problemas de desigualdade econômicas em que né uma pessoa tem um celular já né não é todo mundo que tem um celular com acesso à internet não é todo mundo que tem mesmo e ainda por cima tá acessando aquela rede em que aquela aquela pesquisa tá sendo vinculada né então assim a gente conseguir acessar essas pessoas que a informação chegue a elas né então assim são são diferentes barreiras eu acho que a gente tá aí também tentando eu acho que é a primeira pesquisa grande de grande porte que a gente fez né porque a gente tá acostumado a fazer pesquisa na rua então assim também foi uma experiência pra gente a gente aprendeu bastante em relação a isso essa questão de de é uma coisa que a gente ficou surpreso também com a questão de na hora de vincular pesquisa a gente primeiro começou a vincular sempre como pesquisa LGBT LGBT mas aí quando a gente começou a direcionar e falar a linguagem do tipo é e sapatão responde a nossa pergunta e sabe e utilizar a linguagem que é específico pra um grupo aquilo ainda começou a dar mais certo então acho que isso também foi uma coisa que a gente começou a aprender com a questão da pesquisa online assim que é bem interessante perceber que nem todo mundo quando você fala LGBT se sente incluído nessa sigla assim nesse sentido assim então a gente foi uma coisa que a gente aprendeu também e eu acho que e aí a questão de conseguir acessar as pessoas mais vulneráveis realmente eu acho que é uma coisa que ainda mais em questão de pandemia acho que a gente não conseguiu pensar em nenhuma estratégia que conseguisse sanar esse problema e a gente teve que trabalhar com esse viés mesmo e mesmo assim com isso a gente vê uma grande desigualdade uma grande vulnerabilidade dessa população então imagina se a gente conseguisse acessar todo mundo mesmo então fica isso também como reflexão acho que é isso assim das perguntas acho que foram direcionadas a mim não sei se tiver mais alguma outra eu acho que eu tinha lido alguma coisa sobre essa ideia de vulnerabilidade e como que isso está sendo vinculado né eu acho que eu enquanto demógrafa e com uma formação inicial de economista eu sempre penso que a vulnerabilidade é uma é uma questão de várias dimensões né tipo pra mim é multidimensional que pode ser retratado de diversas formas relacionadas com a questão de renda trabalho a questão de acesso à saúde depende muito do que você está querendo chamar o tipo de vulnerabilidade que você está querendo medir de certa forma né assim eu que venho desse contexto do quantitativo então assim a gente tem inclusive a gente está fazendo um índice de vulnerabilidade dentro do nosso relatório que tem exatamente três dimensões está relacionado exatamente com a questão de exposição ao risco né do covid a questão de acesso à saúde então se as pessoas têm acesso ao plano de saúde ou não quantas pessoas que têm comorbidades né que são que são classificados enquanto grupo de risco a questão de rendas né pessoas que não têm renda então ou pessoas a gente também perguntou se a pessoa perdesse a renda quanto tempo que ela ia conseguir se sustentar então também isso está dentro do nosso questão do nosso índice de vulnerabilidade né porque está relacionado com a questão de renda e trabalho né então é um pouco isso assim dentro do que eu entendo enquanto vulnerabilidade não sei se respondi certo do que né a questão mas é é isso muito obrigado Fernanda Flávia será que a Carol consegue desabilitar o microfone é parece que travou a imagem da Flávia não é isso parece agora voltou não mas está sem som fechado voltei voltou agora e era só para fazer suspense é deixa dizer para vocês assim né a pergunta sobre a questão de que se só o ambulatório trans foi considerado eletivo não todos os ambulatórios o ambulatório o nosso ambulatório o CRAST funciona dentro da rede de ambulatórios do HC UFO então quando a pandemia chega né e vem as normativas vem para todos os ambulatórios então todo mundo cumpre da mesma forma pensando que esses profissionais serão redistribuídos né para atender covid então assim eu sou muito egoísta então se eu pudesse eu colocaria as profissionais da equipe e o único homem que a gente tem direto na equipe porque o outro fica lá em Belo Horizonte está protegido mas o que fica aqui com a gente né no cotidiano das ações porém todo mundo dentro de uma bola né uma cerquinha assim eles não iriam para dentro do hospital mas não é assim a vida né então a equipe toda está atendendo covid também né então a gente está dividindo todos os sofrimentos né com ter que atender dentro da UTI né acolher famílias acolher os próprios usuários então assim nessa perspectiva é que os atendimentos eletivos foram suspensos né para a equipe pudesse se formar também porque a covid é um grande desafio para a gente todo dia tem notícia nova né nós passamos por todo perrengue de equipamentos né de falta de EPIs então assim é nesse contexto que a gente está mantendo né os nossos atendimentos e tentando reinventar eu penso que com tudo que acontece aquele espaço de cuidado e aquela equipe é já é uma resposta de luta né é uma inspiração para a luta né é uma aposta na vida então eu acho que é isso que a gente tem tentado construir ali né então não atingiu só o nosso ambulatório né isso está acontecendo no país todo também quando vocês me perguntam da importância da formação né como é isso eu não conheço de outras profissões tá gente mas assim há bem que a Associação Brasileira de Ensino Médico tem a carta de Porto Alegre que foi construída em 2000 e não sei se é 18 ou 19 18 e lá já eles tiraram diretrizes para materializar as DCNs para o curso de graduação em medicina isso tem a ver e isso tem implicações com o Gustavo e o Danilo que são professores do nosso departamento e que passaram formação e fazem formação e são parte desse grupo claro que tem né então eu acho que formar pessoas né para esse cuidado é fundamental ao mesmo tempo quando você me pergunta existe um protocolo não né o Ministério da Saúde suspendeu a portaria em 2013 em agosto de 2013 a última portaria que a gente teve e o que ele escreve né como justificativa naquele momento para a suspensão foi a ausência de um protocolo no entanto a portaria é né reeditada em novembro sem o referido protocolo né porque também o protocolo ele vai é informar né uma grande disputa entre as áreas que tipo de cuidado nós estamos defendendo né o protocolo seria exatamente a materialização de uma grande disputa e que no meu entendimento o Ministério da Saúde não estava afim de fazer naquele momento né e agora muito menos né Camila agora nós não estamos é melhor a gente ficar escondido e eles não lembrarem que a gente existe né acho que nesse momento é isso que a gente espera eu acho que em relação a pandemia e a questão da AIDS né o que me chama atenção é para o uso do termo grupo de risco né houve uma socialização né e uma ampliação enorme do que é grupo de risco né então idoso virou grupo de risco hipertenso diabético aí de repente o médico é grupo de risco né o profissional de saúde é grupo de risco então eles estão sentindo na pele o que é ser considerado grupo de risco né e o quanto essa forma de nomear exclui e provoca violências né então assim nós estamos vendo né essa possibilidade das pessoas repensarem esses lugares né a luta eu acho que é todo dia né eu acho que a gente vai sim transformar o luto em luta né eu acho que a gente já vai fazendo isso sobreviver é o nosso grande desafio né tentar ter as menores perdas possíveis né enquanto isso né enquanto a gente luta para sobreviver a gente vai pensando também estratégias né inventando as modas de perturbar né o sistema que a gente vai passando né então nessa coisa de ir na casa das pessoas a Raquel é engenheira elétrica então a primeira coisa que ela pensou foi assim como é que as pessoas tem isenção da conta de energia elétrica elas tem direito então vamos fazer com o Cade Único vamos tentar vai vamos né então nesse processo sai o auxílio emergencial olha então como é que a gente vai fazer vamos fazer um powerpoint vamos socializar as informações sobre que vamos ter acesso ao auxílio emergencial então assim na verdade a gente está tentando é compor essa luta né e a gente vai lutando eu acho que isso é importante eu também faço parte do Comitê Técnico de Saúde LGBT do Estado de Minas né eu acho que é fundamental né eu acho que estar na luta estar nesses espaços de disputa de construção de política e de fiscalização acho que a gente não consegue fazer uma luta desarticulada né dessas defesas que a gente acredita né e assim eu concordo Camilo família está na pauta sempre né hoje a gente viu o Ministério daquela né é construir uma normativização né eu nem li a portaria toda porque eu falei não haja condições para fazer análise né sobre família mas também Gabriela os serviços né o processo transexualizador ele só consegue pensar as pessoas trans sozinhas isoladas né as famílias não são consideradas e como que a gente pode dizer com certeza que não são né se tudo toda a política é construída institucionalizada a partir né dos seus anexos né ou seja quem paga a conta e o que vai ser pago né Gabriela porque não adianta a gente dizer para o gestor vamos fazer se não tiver recurso destinado àquela ação esquece né atendimento de família não é considerado né não é pago não é remunerado né então assim tem um processo importante de análise mesmo do que o estado brasileiro está dizendo para a gente em termos né de cuidado então eu quero agradecer né o carinho e vamos aí né Adriano Oi sobre a analogia de covid e HIV estão ouvindo estão ouvindo então sobre a analogia de covid e HIV né a Flávia trouxe a questão do retorno né do grupo de risco né do grupo de risco há uma diferença eu acho né de hoje covid anos 80 HIV nessa questão do grupo de risco é que naquele momento nos anos 80 o que era grupo de risco sofria muito estigma né e como a Flávia disse né o médico funcionais de saúde idosos ninguém expulsa ninguém de casa porque é médico né pelo contrário tem que ter um médico na família né ou porque é idoso enfim tem questões aí que eu acho que o estigma era um outro estigma e que populações só tinham violências né muito mais do que hoje a outra coisa né que a Gabi traz da questão da moralidade em relação aos comportamentos na epidemia nas pandemias é que no HIV a gente tem um diálogo mais franco com as pessoas né como os tratos de sexo a gente está falando de questões que envolvem práticas e se o aconselhamento ao que alimenta essas pessoas não forem feitas com a escuta aberta o trabalho não é feito né então por exemplo a gente fala para as pessoas ficarem em casa que é uma quarentena ficar isolado mas a gente sabe também que muitas pessoas não ficaram em casa não ficaram em casa e não é só a questão de trabalho porque elas foram transar apenas isso simplesmente isso né ou porque elas foram usar drogas porque elas foram beber né o que nós da saúde podemos fazer com isso falar não faça isso a recomendação é essa de fato diante desse contexto nós podemos trabalhar uma redução né de risco de infecção para o HIV e para a COVID-19 então de repente se você tem 10 parceiros que você gosta de participar de grupos sexuais numa sauna num cinema ao mesmo tempo de repente a gente pode conversar com a pessoa olha que tal você eleger um ou dois uma ou duas parcerias fixas neste momento que tal você espaçar o número de encontros né quando você for fazer o uso de drogas não compartilha né porque a mucosa nasal foi na lante que a mucosa da boca tem contato com os olhos algumas práticas sexuais podem deixar as pessoas mais vulneráveis para a COVID-19 né então acho que é dialogar a partir das práticas e do contexto social das pessoas sem ser moralista eu acho que o HIV ensina isso também né principalmente com o advento da prevenção combinada acho que isso é importantíssimo sobre a questão de acesso por exemplo a PrEP em São Paulo as pesquisas diziam o acesso da população negra para a PrEP era em torno de 10 12% né porque como a gente sabe a gente trata como universal e joga por cima quem chega mais rápido na siga LGBT são os gays brancos de classe média né tem mais acesso então a gente começou a gente colocou a PrEP SUS nas bordas da cidade a gente começou pela periferia né isso fez que o que a gente tenha hoje 42% de população negra em PrEP no município de São Paulo isso é muito bom se a gente for olhar quem são esses negros na PrEP grande parte desses negros sim são os negros que tem mais acesso a educação formal né enfim são negros que tem uma renda uma renda financeira um pouco maior também mas nós estamos conseguindo ampliar né e como a gente tem feito também para acessar essas populações né a Canda trouxe isso né a gente tem feito trabalho entre pares há muitos anos acreditando que as pessoas dos grupos populacionais mais vulneráveis podem mediar a relação do serviço com os territórios com os grupos populacionais através dos serviços já estão nos territórios né então o trabalho entre pares é muito importante inclusive como a Canda trouxe da linguagem e também temos uma desde 2019 duas esferas de diálogo são dois comitês consultivos um de pessoas de mulheres trans e travestis e outro de homens gays e HSH justamente para que eles façam uma crítica política que a gente tem que a gente tem adotado né é um comitê para dizer assim olha vocês estão acertando aqui vocês estão errando aí acho que poderia ser diferente né como se fosse para afinar um diálogo mais afinado com a população e também para que a gente consiga corrigir nossos erros mais rápido né a gente consiga e também caminhar junto com as populações a gente tem representantes de coletivos organizações e lideranças porque também diferentemente de antes a gente não tem tanto tantas organizações como eram anteriormente de ONG CNPJ e tudo mais tem um monte de coletivo hoje pela cidade inteira que não quer ter CNPJ né que são muito mais fugazes muito mais rápidos então acompanhar também isso é muito mais difícil né e a gente tem feito capacitações também com a recepção né com profissionais da base profissionais que recebem as pessoas primeiro para que não haja barreira no acesso né trazer essa discussão para recepção para segurança enfim profissionais da limpeza sobre sexualidade sobre gênero é muito rico muito importante né e no Instituto de São Paulo também né acho que colocar a humanização nas UBS tem aproximado a atenção básica dessa discussão né que é muito importante é e também com isso claro né visto as pessoas principalmente as pessoas trans né na sua integralidade não preciso mais mandar para o SAI a pessoa através chega com dor de barriga chega com dor de cabeça e lá na UBS pergunta já fez teste HIV né então acho que essas medidas em conjunto claro que o comitê municipal de saúde integral é super importante para isso também né é composto por metade da população LGBTQIA+, né a gente tem avançado agora para discutir as questões da população intersexual né que é uma população também desibilizada né acho que é isso né acho que é o ponto de tudo super obrigado Adriano bom antes de finalizar eu queria perguntar se mais se alguém da da nossa mesa gostaria de fazer mais algum comentário a Gabriela havia mencionado aqui no nosso chat privado que gostaria de falar sobre esses conceitos de risco e vulnerabilidade não sei se mais alguém queria falar alguma coisa antes da gente encerrar vocês acham que tudo bem falar mais um pouquinho para não quero também sobrecarregar não eu estava aqui pensando em duas eu entendo né mas posso estar enganada porque é isso acho que tantos conceitos o conceito de risco como de vulnerabilidade eles são muito policêmicos né e eles vêm de campos distintos e tem usos distintos quando as pessoas trouxeram as perguntas associadas à pandemia a minha tendência é fazer associação a toda a discussão que a gente fez no campo da AIDS né sobre risco e vulnerabilidade e que eu acho que é uma discussão que acaba sendo muitas vezes muito incorporada pelo campo pelo movimento LGBT né até porque a gente sabe que o próprio movimento teve um fortalecimento se institucionalizou muito as custas do financiamento das políticas de AIDS e do financiamento das políticas de prevenção né então eu me venho um pouco a ideia de que assim se a gente originalmente no conceito de risco trabalhava com a ideia ou a sua base né no campo da saúde é uma noção probabilística que vai dizer quem tem mais chances né de se infectar no caso do HIV né aqui a gente já tinha visto na AIDS que o grupo de risco acaba virando uma identidade uma coisa chapada e perde essa ideia de probabilidade associada né e nesse sentido acaba virando esses grupos indesejados estigmatizados discriminados né e acho Adriano que eu concordo com você que tem diferenças bem significativas na experiência de discriminação e tal mas a gente tem ouvido já alguns relatos por exemplo em comunidades de pessoas que negam por exemplo ter COVID ou que alguém algum familiar tenha COVID porque isso tem sido muito discriminado em alguns espaços né a gente ouviu também alguns relatos de agressão a profissionais de saúde né ou a acho que eu comentei ontem na nossa conversa preparatória o que chamou atenção e me chegou num grupo de profissionais de saúde um anúncio de uma loja que dizia por exemplo que grupos de risco não deveriam frequentar a loja e os grupos de risco demarcados no cartazete da loja né eram idosos e profissionais de saúde né eu sou síndica do meu prédio a gente tem aqui apartamentos para locação temporária no manual da locação temporária da pandemia né a proprietária inseriu que ela não aluga não faz locações nesse momento para profissionais de saúde né porque acho que ela entendeu que isso seria colocar a gente do prédio em risco né porque teria pessoas com mais chance de ter covid aqui dentro né então eu acho que a gente ainda quem sabe não tenha colecionado tantos relatos até porque é uma experiência muito intensa né mas é isso na verdade são três meses né é que são três meses que parecem uma eternidade né e são três meses que estão provocando um estrago desgraçado na nossa experiência social né então acho que tem uma questão que quem sabe a gente precisasse é algo que tem caráter muito diferente o tipo de doença e tal né então acho que tem essa dimensão e tem uma outra dimensão que é em alguns momentos me parece que se usa muito o vulnerável para se referir a mais pobres né quase que com uma equivalência né apesar de como Fernanda falou a ideia né o conceito de vulnerabilidade ele é muito mais complexo multidimensional e envolve dimensões como a possibilidade ou não de se proteger nesse caso da infecção né então a gente poderia pensar que grupos mais vulneráveis no caso da covid são aqueles que não podem ficar em casa não podem manter as medidas de distanciamento não tem acesso a água né não tem possibilidade de se limpar né e daí a gente então estaria pensando em condições variadas que são mesmo multidimensionais né e nesse sentido a gente poderia estar pensando muito mais em ações né focadas em vulnerabilidade que demandaria um estado forte um estado que se responsabiliza pelo cuidado da população e não um estado que diz para a população faça isso faça aquilo né moraliza a prevenção então mantenha-se em casa fique em casa como se fosse só uma decisão individual que é um pouco isso que a gente tem muitas vezes vivido né essa atribuição de responsabilidade individual e daí eu estava aqui pensando numa dimensão nessa pergunta do Cadu quando ele pergunta da ideia das rearticulações do luto em luta e que ele faz uma associação muito do movimento né mas eu queria trazer um pouco bem rapidinho essa experiência que eu ouvi recentemente de alunos lá da faculdade de medicina e que eu acho que dialogam com esse cenário que Fernanda traz que é o sofrimento mental relacionado à experiência da Covid e à medida de distanciamento social e essa ideia de que porque se a gente pensar a sociabilidade gay é uma sociabilidade que se forma muito fora de casa né a não ser quando a gente já está muito formado a gente tem essa possibilidade de efetivamente experimentar assim no próprio contexto social né e o que a gente tem ouvido é que tem sido uma experiência de muito sofrimento para os nossos alunos essa experiência de que com a medida de distanciamento físico colocada muitos deles ou voltaram para os contextos das suas famílias né viviam sozinhos e voltam para o contexto familiar em outros contextos eles moravam já com a família mas eles não conviviam tanto com a família né e nesse contexto que tem sido muito sofrido é o excesso de convivência familiar né e daí de novo a experiência da discriminação interna ou a ideia do que você tem que voltar para dentro do armário né você tem que se mostrar mais discreto você tem que esconder a sua identidade você tem que esconder o seu estilo de vida e isso tem sido algo que tem parecido muito sofrido né e daí eu acho que tem experiências que a gente já viu no período da epidemia de AIDS que tem sido adotadas por eles e eu acho que é interessante nesse sentido que é a ideia de que as possibilidades de formação de redes sociais né então no caso dos alunos da faculdade foi rearticular um núcleo e um coletivo mas conversando com eles e tentando ouvir deles assim o que mais vocês sugerem tem um monte de sugestões nesse sentido do como as redes sociais podem ser ricas como fonte de apoio como fonte de suporte né como encontro dos seus iguais e quem sabe esse seja um desafio colocado né para esse momento que é a possibilidade de propiciar encontros de propiciar nesse contexto que a gente está vivendo que seja um contexto de distanciamento físico mas não seja um contexto de isolamento que eu acho que é um termo que tem sido muito usado e acho que mal usado né porque ele tem reforçado algo que é muito produtor de sofrimento né e que no contexto da população LGBT é algo muito doloroso né reforçar a ideia de que as pessoas têm que se isolar né então quem sabe seja muito importante que a gente pudesse produzir mensagens para a comunidade LGBT do se apoie né busque formas de estar junto de que forma você pode se fortalecer a distância né quem sabe essas fossem também medidas nessa linha que Adriano traz né que a gente pensa medidas de redução de riscos para o contexto das práticas sexuais quem sabe o nosso maior desafio no contexto da pandemia da covid seja a gente pensar medidas de redução de riscos do sofrimento psicossocial promovido por esse contexto de distanciamento né como é que a gente pode promover laços fortalecer relações apesar da distância me parece que esse seja é algo importante nesse momento de um jeito da gente rearticular esse luto e esse sofrimento coletivo que a gente está vivendo em algo que pode ser mais positivo e mais fortalecedor para a nossa comunidade acho que eu queria só falar isso no final porque eu acho que era importante a gente ter mensagens positivas também para não ficar numa coisa muito pesada de tudo de difícil que a gente está vivendo porque esse é um cenário infelizmente de muito muito sofrimento mesmo Obrigado Gabriela a Fernanda disse que queria comentar duas iniciativas é isso? antes da gente finalizar é só para finalizar com também um pouco do que a Gabriela falou o o o voto LGBT a gente tem duas iniciativas que a gente começou também no início da pandemia o primeiro é o LGBT Flix que é uma plataforma dentro da nossa página com curtas e filmes de temática LGBT totalmente gratuitos e podem ser assistidos pelo celular e tal então assim foi uma forma que a gente tentou fazer para que as pessoas sentissem um pouco menos nessa questão de sofrimento do isolamento de não se sentir de ter um diálogo ali né porque também a gente sabe que na área da cultura a gente sabe que há uma pouca representatividade da nossa comunidade então a gente tem alguns desses curtos e tal que tem no YouTube em outras plataformas mas a gente tentou concentrar tudo num só em que também você pode fazer a filtragem por letrinha e tal então assim é super bacana a iniciativa quem puder acessar lá no nosso no nosso site no votelgbt.org barra flicks e também uma outra iniciativa é o Juntas em Tempos de Treta que são textos de pessoas LGBTs falando sobre a sua experiência durante a pandemia assim então assim são textos que o pessoal envia né quem faz a curadoria é uma das nossas né que tá no coletivo junto com a gente a Bru e aí tem vários textos muito bacanas né de dar essa voz também de alguém né da comunidade poder falar sobre a sua experiência enquanto LGBT durante essa pandemia uma forma de também tá junto exatamente juntas em Tempos de Treta então é meio que isso assim acho que é um pouco complementar aí o que que a Gabi falou e que falar que as iniciativas elas estão aí e espero que tenham ainda mais né um pouco isso Ok muitíssimo obrigado é acho muito bacana a gente finalizar dessa forma né como a Flávia dizia né sobreviver é nosso grande desafio eu acho que essas duas últimas falas que vocês trazem é tão mostrando que nós podemos enfrentar esse desafio juntos juntas juntes né então acho que isso é é muito bacana de vocês trazerem para finalizar queria só dizer que essa transmissão vai finalizar com os cartazes das próximas atividades que vão ser realizadas no âmbito dessas parcerias recordar que amanhã dia 24 de junho às 19h30 teremos a aula aberta direitos em tempos de desdemocratização que é uma atividade realizada a partir das mesmas parcerias das que possibilitaram o encontro de hoje agradecer mais uma vez Gabriela Fernanda Flávia e Adriano pelas trocas pela conversa pelos aprendizados e é isso que a gente continue se encontrando já que distanciamento não é isolamento que nós continuemos nos encontrando nessas atividades e em outras que virão obrigado mais uma vez um beijo para todo mundo até mais e aí Obrigado.